Olá pessoal, seja todos bem-vindos. Inscreva-se no canal Simulado Letrão Online para não perder o próximo vídeo e meu muito obrigado. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1. Informa ao condutor que deve parar seu veículo antes de entrar ou cruzar a via ou a pista. Vejam as placas. Marque uma das alternativas e a alternativa correta é a letra. Letra A é a placa PARI. Questão 2. Informa ao condutor a obrigatoriedade de dar preferência de passagem ao veículo que circula na via em que vai entrar ou cruzar, devendo para tanto reduzir a velocidade ou parar seu veículo, se necessário. Vejam as placas. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. É a placa de a preferência. Vamos à próxima questão. Questão 3. Informa ao condutor do veículo a proibição de seguir em frente ou entrar na pista ou área restringida pelo sinal. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Esta é a placa sentido proibido. Questão 4. Informa ao condutor do veículo a proibição de realizar o movimento de conversão à esquerda. Vejam as placas. Questão 5. Informa ao condutor do veículo a proibição de realizar o movimento de conversão à direita. Questão 6. Informa ao condutor do veículo a obrigação de retornar à esquerda. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. A alternativa correta é a letra A. Proibido retornar à esquerda. Questão 7. Informa ao condutor do veículo a proibição de realizar o movimento de conversão à direita. Questão 7. Informa ao condutor do veículo a proibição de realizar o movimento de conversão à direita. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Proibido retornar à direita. Questão 8. Informa ao condutor que é proibido o estacionamento de veículos. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. A. É proibido estacionar à direita. É proibido estacionar ao estacionamento de veículos. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra C. Estacionamento permitido. Uma dica também pode aparecer como estacionamento regulamentado. Questão 10. Informa ao condutor que é proibido a parada e o estacionamento de veículos. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. D. É proibido parar ou estacionar. Questão 11. Informa ao condutor do veículo que é proibido realizar o movimento de ultrapassagem no trecho regulamentado pelas faixas destinadas ao sentido oposto de circulação. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. É proibido ultrapassar. Questão 12. Informa ao condutor do veículo que no trecho objeto da regulamentação é proibida a mudança de faixa ou pista da esquerda para a direita. Vejam as placas. Letra A. É proibida a mudança de faixa ou pista da esquerda para a direita. Veja que sai da esquerda e vai para a direita. Questão 13. Informa ao condutor do veículo que no trecho objeto de regulamentação é proibida a mudança de faixa ou pista da direita para a esquerda. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. E veja que agora é proibida a mudança de faixa ou pista da direita para a esquerda. Questão 14. Informa ao condutor de caminhão a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área via pista ou faixa. Veja, veja as placas e a alternativa correta é a letra C. Letra C. É proibido o trânsito de caminhões. Questão 15. Informa ao condutor de qualquer veículo automotor a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área via pista ou faixa. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra C. Letra C. É proibido transitar a partir do ponto sinalizado. Aqui é a proibição de veículo automotor. Vamos à próxima questão. Questão 16. Informa ao condutor de veículo de tração animal a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área via pista ou faixa. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Letra C. É proibido o trânsito de tração, veículo de tração animal. Questão 17. Informa ao ciclista a proibição de transitar de bicicleta a partir do ponto sinalizado na área via pista ou faixa. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Proibido o trânsito de bicicletas. Questão 18. Informa ao condutor de tratores e máquinas de obras a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área via ou pista. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra C. Letra C. Marca a letra C. Proibido o trânsito de tratores ou máquinas agrícolas. Questão 19. Regulamento o peso bruto total máximo permitido a um veículo para transitar na área via pista ou faixa. Veja as placas. Proibido o trânsito de tratores ou máquinas agrícolas. Permitido. 10 toneladas. Questão 20. Regulamento a altura máxima permitida a um veículo para transitar na área via pista ou faixa. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B, marca a letra B, é a altura máxima permitida, 3 metros. Uma dica, esta setinha quando está na vertical está falando de altura, e aqui 3 metros, é a altura máxima permitida. Questão 21, a vítima que deverá receber os primeiros socorros é a que estiver, letra A com muitas fraturas, letra B, letra B gritando com muita dor, letra C sangrando muito, letra D respirando com muita dificuldade. Vejam a questão, e a alternativa correta é a letra D, respirando com muita dificuldade. A vítima que estiver respirando com muita dificuldade é que tem prioridade em receber os primeiros socorros. Vamos à próxima questão. Questão 22, o melhor local no corpo para se verificar a pulsação é, letra A atrás do joelho, letra B no pé, letra C no pescoço, letra D na artéria pulmonar. Vejam a questão, a alternativa correta é a letra C no pescoço. Então, é no pescoço, que é o melhor local no corpo para verificar a pulsação. Vamos à próxima questão. Questão 23, uma vítima estando com cinto de segurança e inconsciente dentro do veículo, deve-se em primeiro lugar, letra A retirar o cinto de segurança, letra B esperar que recobre a consciência, letra C, se sinalizar o local e chamar o resgate, letra D, se for o banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, sinalizar o local e chamar o resgate. Vamos à próxima questão. Questão 24, prevenir-se ao prestar socorro a alguém, significa, letra A, evitar ser chamado como testemunha, letra B, socorrer somente durante o dia, letra C, usar uma luva em cima da outra, dois pares, letra D, evitar riscos pessoais e acidentes secundários. E a alternativa correta é a letra D, evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vamos à próxima questão. Questão 25, a faixa para se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade é? Letra A, da direita, letra B, da esquerda, letra C, do centro, letra D, qualquer uma. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, da esquerda. Então, é a faixa da esquerda, a faixa para se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade. É a faixa da esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 26, de acordo com o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, todo veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento, na inexistência de faixa especial. Esta afirmativa é letra falsa, letra B, verdadeira, só para veículo de passeio. Letra C, verdadeira, letra D, verdadeira, somente para veículo de carga. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, verdadeira. Vamos à próxima questão. Questão 27, da passagem pela esquerda, quando solicitado é? Letra A, uma regra para impedir a ocorrência de acidentes. Letra B, opcional, sendo uma questão de cortesia. Letra C, uma infração de trânsito. E letra D, um dever do condutor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, um dever do condutor. Vamos à próxima questão. Questão 28, transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação, é uma infração. Letra A, gravíssima. Letra B, leve. Letra C, grave. Letra D, média. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, gravíssima. Então, pessoal, aqui uma dica. Sempre que aparecer questões de infração, se a questão fala e dá para entender que pode haver um acidente de trânsito, pode marcar a gravíssima, sem medo de errar. Aqui ele está andando pela contramão de direção. Se o condutor está em contramão, em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação, ele está cometendo uma infração e está, aí é um risco de acontecer um acidente de trânsito. Então, acontecendo um risco de acidente de trânsito é a gravíssima. Sempre é a gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 29. O CTB estabelece regras e normas bálidas em todo o território nacional para Letra A, ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios. Letra B, ruas, avenidas, rodovias e estradas. Letra C, ruas, avenidas, logradouros e estradas. Letra D, ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias e estradas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Letra A, ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios. Aqui, pessoal, uma dica. Sempre que as alternativas estão se repetindo, veja aqui que está se repetindo ruas, ruas aqui na B, na C, na D, sempre que está acontecendo isso, marque a alternativa na dúvida, pessoal. Marque a mais completa. E a mais completa aqui é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 30. A imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias é considerada pelo CTB como? Letra A, estacionamento, se houver cartão de estacionamento rotativo. Letra B, parada. Letra C, estacionamento. Letra D, infração em qualquer hipótese. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, estacionamento. Questão 31. Qual é a placa? Proibido trânsito de bicicletas. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Proibido trânsito de bicicletas. Letra A. Questão 32. Qual é a placa? Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. Proibido trânsito de bicicletas. Questão 33. Qual é a placa? Peso bruto total máximo permitido. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. Peso bruto total máximo permitido. 10 toneladas. Esse T aqui significa tonelada. Questão 34. Qual é a placa? Altura máxima permitida. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Marque a letra B. Altura máxima permitida. No caso, 3 metros. Que é uma dica. Quando essa setazinha está na vertical, sempre é altura máxima. Quando está na horizontal, é largura. Lembre-se disso. Vamos à próxima questão. Questão 35. Qual é a placa? Largura máxima permitida. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Largura máxima permitida. Veja que é 1,80 metros. É a largura máxima permitida. Veja que as setazinhas agora estão na horizontal. Questão 36. Qual é a placa? Peso máximo permitido por eixo. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Que é peso máximo permitido por eixo. Veja que aqui tem um eixo. E o peso máximo permitido é 2 toneladas. Esse T significa toneladas. Vamos à próxima questão. Questão 37. Qual é a placa? Comprimento máximo permitido. Comprimento máximo permitido. Veja as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. É o comprimento máximo permitido. 10 metros. Comprimento máximo permitido. Veja que aqui tem um caminhão. E é permitido um caminhão com 10 metros. Esse é o comprimento máximo permitido. Vamos à próxima questão. Questão 38. Qual é a placa? Velocidade máxima permitida. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... B. Marque a letra B. Velocidade máxima permitida. Permitida 80 km por hora. Questão 39. Qual é a placa? Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... C. Marque a letra C. É proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Quando fala proibido, sempre tem esse traço aqui na vertical. Significa proibição. Vamos à próxima questão. Questão 40. Qual é a placa? Alfândega. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra... D. Marque a letra D. Alfândega. É esta placa com esse traço aqui na horizontal. Chama-se alfândega. T trará saúde. Das trará de limites cahar. Pansal abrigo. Carrava o manicure. Xô atroz. Ela rare as crises. Aí quemが ex after vilão se יure. Tinta placa com esse traço. Música Rápada. Tinta janela. Tinta plans a revertar com esseogram.